Eu acredito que só da gente poder estar participando, estar sendo selecionado, já é uma vitória muito grande. A partir do momento que aconteceu isso e a gente está à disposição para poder jogar, é uma oportunidade muito importante. Ainda mais tratando-se de uma Olimpíada onde o Brasil nunca conseguiu ser campeão. Acredito que é uma oportunidade única e eu estou pronto e com muita vontade de poder ajudar os meus companheiros e poder também trazer para o Rafa a medalha, já que ele fez parte até aqui desse nosso grupo. Ninguém aqui estava torcendo para que nada disso acontecesse, mas aconteceu. E a gente tem que estar preparado para passar por cima desses imprevistos. Torço para que a recuperação do Rafa seja bem, para que Deus abençoe tudo e aconteça tudo da melhor forma possível. Mas agora é eu e o Neto aí que vamos continuar dando o nosso máximo, fazendo o nosso melhor. E se Deus assim abençoar, a gente buscar esse ouro inédito, a gente fazer o nosso melhor dentro e fora de campo. E torcendo para o Rafa, querendo ganhar título para ele também, porque ele é merecedor, ele faz parte do grupo todo. Esteve com a gente desde o início, mas é isso daí. Vamos continuar a caminhada, vamos continuar nessa mesma pegada para a gente conseguir esse ouro inédito. Rafa, estamos juntos, espero que você possa ter uma recuperação muito rápida. E bola para frente, bola para frente que a gente vai trazer o ouro para você. Ficamos muito amigos, cara, e a palavra de Deus fala que tem amigo que é mais chegado que irmão. E você ficou verdadeiramente o irmão para mim, cara. E eu vou estar torcendo, orando para que dê tudo certo na sua recuperação, que você volte bem. Que a gente possa se encontrar mais vezes aqui na seleção, cara. Um abraço com Deus. Um abraço com Deus.